Desde a segunda fase do processo de registro eleitoral, mais de 22 mil eleitores já foram registados na Lundasul. Para avaliar o andamento do processo, a governadora Cândida Narciso desdobrou-se em visitas de constatação às brigadas montadas na cidade de Saurino. Cândida de Sá vivia há 30 anos em Portugal. Depois de concluir os estudos de nível superior, decidiu deixar as terras lusas e regressar ao país de origem. Natural da Lundasul veio à procura de emprego. Estamos em 2017 e já se passaram três eleições. A jovem nunca exerceu o seu dever de voto. Este ano vai votar. Mesmo vivendo em Europa nunca tinha votado, porque sei que se tivesse feito isso perderia a minha nacionalidade angolana. Assim que decidi esperar sempre, o dia que eu voltasse ao meu país, como aconteceu há dois anos, ter o direito de votar aqui. Arantes Moussa completa 18 anos no próximo mês. O importante já foi feito. Ter o cartão de eleitor que lhe confere o direito de participar nas eleições gerais. Amigos, mães velhos, pais ou mães, resistem. Tratem o vosso cartão eleitoral ou também atualizem. Com 64 anos de idade, o mais velho Araújo é um exemplo a seguir. Mesmo com a idade avançada, ganhou forças e trouxe a sua sobrinha, que atualizou os seus dados eleitorais. A mensagem que eu deixo, porque todo cidadão angolano deve se resistir para amanhã escolher o presidente, o que vai se governar. Essa é a mensagem. Quem não resistir, não é cidadão angolano. A governadora Cândida Narciso visitou os postos de registro, onde encontrou uma adesão massiva de jovens que completam 18 anos de idade. Satisfeita, a governante quer mais. Reconhecer aqui o apoio das nossas autoridades tradicionais, seja ao nível dos bairros, o nível das aldeias, nas comunas, nos municípios, estão aí a encorajar. Eles também, muitos até se dizem, também estão a fiscalizar. Portanto, há aqui mesmo verdadeiramente um sentido de patriotismo, um sentido de entrega. E porque todos queremos a paz, queremos que de facto o processo decorra da melhor maneira. Desde o início da segunda fase, já foram registrados mais de 22 mil cidadãos em idade eleitoral em toda a extensão da província. Ao nível da nossa província da Lunda Sul, temos 18 brigadas. As 18 brigadas foram colocadas em todo o território, tendo em conta nas comunas. Ontem, na primeira fase, nunca conseguimos atingir, mas essas brigadas, neste momento, já se encontram nas comunas. Dados do último censo geral da população, Saurimo tem mais de 400 mil habitantes. Dados do último censo geral da população, Saurimo tem mais de 400 mil habitantes.